Fala rapaziada do YouTube, sou o Cassplay e tô gravando vídeo novo galera, pro canal e hoje galera tô na companhia da minha prima Isabela Hum, com a minha gata também, Rana E eu também não tô com a minha prima, só com a minha prima, eu tô com o meu primo em chamas Vamos galera, chamas na hora Chamas na hora Mano Galera Vou pegar uma bazuca Vou pegar uma bazuca, vou atacar o Gwyn É? O Gwyn é verde, sim Galera, quem não sabe, eu já gravei um vídeo com a minha prima, só que ela fez uma bagunça, mano, fiquei bravo pra caramba É a piscina, gente! A gente tava na piscina Agora há pouco, galera É, mano Mas pra chover, a gente não está fazendo nada Galera, desculpa Galera, desculpa, mano, porque eu tô gravando esse vídeo atrasado, porque eu tava na piscina Tem o... tem o... tem o... tem o meu lia Eu tava sentindo pra caramba, brincando, pega-pega-tubarão Pegar-pega-nada Vai, galera Vamos atirar nesse Vermelho Ah, não, o vermelho matou, mano Matou? Matou? É Matou! Você morreu, meu filho Mas eu vou sobreviver, porque eu vou matar o cara Você vai matar o cara? Galera, quem não sabe já... Vem, mano, não participar do vídeo Galera, quem não sabe, mano, eu já matei Quase que eu matei uma pessoa É o da real, quase, mano Eita, saiu do jogo Isso aí não, mano, toma o jogo Mas eu tô esperando o jogo O meu negócio reconstruir, mano Pelo menos vou atacando Nossa, tem um cara lá embaixo do Grimm Ele tá morto Ele tá vivo Que isso? Que cara é esse, louco? Galera, mano, eu vou ficar aqui, mano Vou pular, mano, vou pular, não vou morrer, né? Quase que eu morro, quase, mano, quase Ué, quando você tá gravando? Ai Ô, Lucas, como você tá gravando o vídeo Você não tá aparecendo a sua cara? Por quê, mano? Eu tenho que ter um aplicativo pra mostrar a minha cara E eu não tenho esse aplicativo Olha, mano, não tem nenhum inimigo aqui embaixo Então eu vou subir logo no... No... No Instagram? No Yellow Yellow? Yellow é amarelo Amarelos Pra ela tá caindo Eu vou pegar minha guiada Pra ela devolver Ai, mano Deixa ele Vai Mano, morri, galera Morreu Boinas 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 Meu pai chegou Meu pai chegou Beleza, mano Tô aqui Beleza, mano Ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Também a gente pode ir lá em cima Ai, ai, o cara tá com a metralhadora Ele acha que eu sou brudinho O cara acha que eu não vou matar ele É o meu bebê É o meu bebê Ele tá me chupado Gente, o cara me matou, mano O cara me matou Ele tá me chupando na patinha Porque tá Olha, galera Tá me chupando Tá me chupando O osso Olha, vou jogar uma Vou jogar uma bomba aqui Que? Bomba? Que? Olha, mamãe Ah, matei e matei o cara Que legal Eu matei e matei o cara Mano, vou pegar uma bazuca Eu vou atirar lá No... No... No Red No Instagram? No Facebook? Ah, eu tenho Eu tenho um tablet Mas ele não curtou, mano Eu tenho que gravar vídeo Ai, galera Vou pegar Beleza Galera, eu vim bater aqui, mano Por quê? Por quê? Encha, mas porque eu me matei Porque é bugou Agora eu tenho que sair Não, galera Mano, eu tenho que jogar Matete ali Ele quiser Fala Porque você é besta Não, galera Eu matei o cara E me matei Eu quero ficar Pelo menos Com um de vida Mano, mas o cara Sempre nasce Primeiro do que eu Mano Tô bugado Galera, calma aí, mano Eu vou sair daqui Eu vou sair E vou entrar de novo Salve, salve, galerinha Com o YouTube E eu estou gravando vídeo E eu estou gravando vídeo Nossa, mano Cara, minha prima Nossa, é bem genial Porque eu não tenho Meu tablet da Monster High Quebrou Sozinho A minha guia Só lá e se empolga Agora, galera Vamos estar tirando Lá, né E galerinha Eu vou assistir Um, dois, três E começando Gente, é um carinha Acontecei a dor de palha Eu estou com internet Gente Matou o cara Ah, não É aqui de monex Que faz Nossa, eu estou gravando vídeo Nossa, mano Não está muito bem Gente Gente E o cara morreu De verdade Acabou o bala assassino Fez assim, ó Pegou o martel Quebrou a cara Nossa, está bugando, mano Não estou entrando aqui no mapa Entra aqui no mapa Que ao menos Agora a gente vai gravar vídeo Jogando Mas é um jogo do Lucas Mas é diferente É o outro Mas é do Minecraft É Que De terror Que eu falo 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 De terror Mano, galera Que eu falo Que eu falo Que é um jogo Da bosta Ela vai falar Que eu falo 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 Vamos fazer um vídeo De aparelho assassino Mas é Meu Deus Eu sou do Yellow Mas a gente vai jogar Eu caí, galera A gente vai jogar Aparece assassino A gente estava tentando Várias vezes Para eu cair Eu não conseguia cair Eu não sou um palhaço Eu sou um palhaço Assassino Você? Não sabia É O boneco Sou palhaço Assassino Nossa Nunca acreditei Que minha primeira Ia ser Assassina Ah, eu tenho carinho Tem uma criança lá Nossa, mano Como que eu vou Tem uma criança lá E eu não vou matar Eu vou correr Eu vou correr Eu vou embora Eu não quero matar a criança Eu tenho que matar Para isso Para isso E eu Galera, quem não sabe Quase matou uma pessoa Na vida real Agora, gente Eu joguei A cúmplice de um resgate Aquele jogo de junta Vamos lá Então eu gosto Vamos jogar Com o problema Vou pegar A TNT Na mão Eu vou pegar uma bomba aqui Mano É muito herói Não, eu joguei Sem querer uma bomba Nossa, tem um E pau Quebrei o cara, gente Quebrei o cara Como que eu não sabia Ai Tive que levantar A bichinha Mano Pediu para de falar Está estragando o vídeo dele Então não, mano Pelo menos deixo Minha prima, né, galera Tem que deixar as coisas Você estragou o vídeo Aí tu vai ficar com raiva Mas a gente está gravando Mais tarde Não tem problema Se um falar o outro É, não tem problema não Ah, então Você quer dizer que eu posso ficar falando toda hora também? Tu pode ficar falando Toda hora É, quando o Lucas não fala E, gente O Lucas está jogando Roblox 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 Mano Nossa, tu vai achando bem Dei Porque Depois Alguma parte do vídeo Você A bosta Palhaço Assassino Ele Gente Cala a boca Por favor Eu estou tentando falar Lucas Se você não joga Sky Wars também Durante esse vídeo Sky Wars? Sky Wars É Sky Wars Eu vou jogar Chiquititas Mexe 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 Não vou conseguir ver Por causa da minha prima Galera Mano Olha Eu vou fazer isso Para ser uma Uma formiguinha Eu vou tentar matar meu time Joga uma bomba Joga uma bomba Vai, galera Joga uma bomba Que bosta Minha cabeça Burro, mano Que bosta, gente Qual é o assassino Fantasiado de Papai Noel? Que legal, mano Meu Papai Noel É um assassino Matou Matou Uma criança Uma criança Que é Moradora de rua Matou a criança Porque era o Papai Verdade, Lucas Olha aqui Porque era o Papai Noel É claro Papai Noel Só mata as pessoas Qual é o assassino Dá presente Papai Noel É o Papai Noel 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 Opa, galera Nossa, meu amigo morreu Gente, que horrível Esse palhaço Tem caca Nossa, o cara do Gui Tá matando todo mundo Matou uma mina Chega, galera Nossa, não Vou pegar uma espada Vou pegar uma espada logo Gente, eu tô saindo Eu tô ansiando esse vídeo Eu vou gravar outros vídeos Oxe, vermelho Eita, vermelho Bye, bye Tchau Beijinho doce Com gostinho de sorvete Até que tu pode fazer assim Quando que tu tiver um outro canal Na verdade um canal, né? É, mas eu vou ter um celular Não, eu vou ter um tablet Aí eu posso pegar vazio Nossa, o cara tá me matando O cara me matou Que burro Sou do time dele O cara me mata Eu vou ganhar um celular E um tablet Da minha mãe O cara me mata O Lucas Você vai ganhar um tablet No celular do meu pai Uou Quando eu tiver sete anos Porque hoje não posso Ah, no próximo ano Tu vai ter sete anos O meu aniversário No ano que vem Mano, galera Agora eu vou Bye, bye, gente Beijinho doce Com gostinho de Piscina Bye, bye Mas galera Que vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueça De marcar seu like Bem aí embaixo E galera Se inscreva, por favor No canal Pra ajudar eu O Manil Lucas Play E também Marca o sininho Pra não perder Nenhum vídeo do canal E pra encerrar o vídeo Eu vou Me matar, mano Olha, galera Vai, pronto Esse foi o vídeo, galera Se vocês gostaram Já deixem seu like Como eu já falei Fui